Fala pessoal sou eu Thiago e tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal no vídeo de hoje pessoal quero mostrar para vocês como alugar moto uber através do aplicativo da moto no celular Android para isso vamos precisar seguir um passo a passo eu vou mostrar todo o processo que você vai precisar fazer lembrando que esse aplicativo é um dos melhores aplicativos para você ter uma moto e disponível para você trabalhar como uber e ganhar dinheiro e através do seu trabalho né através do seu celular fazendo essa locação dessa moto tá então é isso que eu vou estar mostrando para vocês vamos lá primeira coisa que você vai precisar fazer é acessar a Play Store que é a loja oficial de aplicativos e eu vou mostrar para vocês pessoal na sequência como baixar esse aplicativo e também como tá usando esse app para fazer a locação da moto e começar a fazer as suas primeiras viagens aí da uber o primeiro passo que você vai precisar fazer você vai precisar ter o aplicativo da uber instalado então você vem aqui ó baixo o aplicativo da uber aqui você já tem um aplicativo né você vai baixar o aplicativo vai criar sua conta tem outros vídeos aqui que eu explico como fazer esse processo tá então baixando esse aplicativo criando a sua conta você já vai conseguir fazer as suas primeiras viagens aí da uber tá só que você vai precisar de uma segunda etapa que a moto para você fazer essa viagem tá então você vem aqui ó dentro da Play Store ainda e vai digitar pelo nome moto digitou aqui ele vai listar esse aplicativo que tem uma avaliação de 3.9 através desse aplicativo você vai ter a opção de de você fazer a locação de veículo para que você consiga fazer as suas viagens aí como uber então é um app com avaliação de 3.9 ele ocupa apenas 50 mega de espaço tá é um aplicativo de classificação livre e para você fazer o download desse app você vai clicar em instalar selecionou essa opção ele vai fazer o download do aplicativo a partir daqui pessoal vai ser importante também eu preciso destacar para você está que você vai precisar criar uma conta dentro do aplicativo também então antes de fazer a o processo ali de contratar nem de fazer a locação da moto então importante está destacando isso aqui mais para baixo você vai ter uma prévia de como é o aplicativo na sequência eu vou abrir o app com vocês tá então fica ligado até o final do vídeo eu vou mostrar para vocês como selecionar o plano ali tudo mais então aqui ó vou passar para o lado você tem essa prévia de como é o aplicativo por dentro então aqui ele já mostra né que você pode fazer a locação da do veículo sem burocracia e aqui também sem verificação de crédito e aí ele mostra nem a partir de 18 reais por dia ou seja é por exemplo se você faz a locação de uma moto dessa e naquele dia você consegue fazer ali vamos colocar 150 reais fazendo as suas viagens como entregador do i food ou como motorista uber né você já vai tirar o dinheiro do dia e aí você vem que tira né o dinheiro da locação da moto daquele dia é você vai subtrair então se você fez 150 você vai colocar 150 menos 18 reais e aí você vai ter o lucro total daquele dia você também precisa tirar o combustível que você gastou então tudo isso é importante tá mas o que mais interessa aqui para gente é que você vai ter a manutenção preventiva tudo isso aqui vai estar embutido tá na contratação do seu pacote do seu plano então isso aqui é muito bom tá pessoal vou voltar aqui ó ele tá fazendo o download do app e assim que concluir o processo de download o aplicativo fica disponível na área de trabalho para você tá utilizando então vou abrir o app selecionou olha só tá carregando novamente pronto aqui você vai habilitar o acesso à localização eu vou permitir e aqui eu já estou dentro do aplicativo tá a partir daqui pessoal você tem algumas opções e a primeira opção é para você que é novo então seleciona aqui você vai colocar o cpf vai clicar em continuar para você fazer o login no aplicativo aqui mais para baixo você também tem algumas opções ou nossas motos nossos planos então você vai acessar a parte de planos é interessante você está olhando isso aqui tá aqui você coloca o endereço de vocês e você vai ter todos os planos que vão estar disponíveis e ele coloca aqui ó é isso você descer mais para baixo ele mostra que o valor também uma moto esporte né 0 km e você tem aqui 540 ao mês e o pagamento inicial aqui também tá vou passar aqui de novo 27 o dia aqui o berflex 18 reais o dia 126 por semana então você tem várias opções de planos e pacotes aqui que você pode utilizar tá bom voltou aqui pode acessar também as motos e aí você pode escolher ó clicou tá aqui o modelo o consumo e tudo mais então todas essas informações ficam disponíveis para vocês espero que o vídeo tem ajudado não esquece de se inscrever de também deixar o seu like tamo junto aquele abraço valeu e até o próximo vídeo